Bom dia pessoal, sou o Fernando Ferri, vou apresentar meu trabalho de formatura para vocês, ele começou na Minis Nancy, a faculdade onde eu fiz meu duplo diploma na França, tive como orientadores lá a professora Huarriba e o ATEF, doutorando dela, esse trabalho eu dei continuidade aqui na Poli com a professora Débora me orientando e eu fiz tudo em inglês para que todas as partes se entendessem, e o trabalho consiste em aplicar técnicas de otimização por um problema real da construção civil lá da França, cujo título do trabalho era Multitrip Pickup and Delivery Problem with Split Loads, Profits and Multiple Time Windows. Então aqui a agenda do dia, passar pelos principais pontos do trabalho, para introduzir então, o trabalho faz parte de um projeto de inovações em logística no setor civil francês, que foi idealizado por uma parceria público-privada de diferentes órgãos e associações da Lohen, a região nordeste da França, onde fica a Minis Nancy, e o projeto visa criar uma Pooling Logistic Platform, uma plataforma logística de partilha, que centraliza o recebimento de materiais de construção de diferentes fornecedores, ou seja, fornecimento, vidro, etc. Ela centraliza esses materiais para realizar a entrega deles em diferentes canteiros de obra. Além disso, ela centraliza também o recebimento de resíduos de construção desses canteiros. O foco do estudo é na otimização do fluxo logístico de entrada e saída dessa plataforma, dando continuidade à pesquisa dos meus orientadores lá da França, onde eles desenvolveram um método heurístico construtivo para resolver esse problema. Então esse método heurístico deles encontra soluções aproximadas, de forma rápida, e para validar o trabalho deles, o meu trabalho foi criar um modelo matemático que viabilize a obtenção de soluções ótimas do mesmo problema. Dessa forma, então, seria possível avaliar se o modelo dos meus professores consegue obter soluções que estão próximas da optimalidade. Então, puxando esse gancho, os objetivos, detalhando melhor os objetivos do meu trabalho, era desejado que eu traduzisse os requerimentos desse projeto em um modelo matemático de programação linear inteira mista. Depois disso, eu tive que coletar os dados reais do problema, então simular o modelo num solver, um software de otimização, por fim, comparar os resultados da minha orientadora com os meus, para entender se a gente valida o modelo dela ou não. Então, para ilustrar como funciona essa plataforma logística em linhas gerais, a gente tem o fluxo de entrada, que consiste nos resíduos que foram coletados nos canteiros de obra. Então, eles chegam em pallets de big bag, então eles são classificados dentro aqui da plataforma, entre resíduos recicláveis, reutilizáveis e descartáveis. A gente tem também o fluxo de saída da plataforma, que consiste nos pallets dos kits de insumos para cada canteiro de obra. Então, é a combinação de diferentes insumos, como vidro, cimento, etc. Então, para formalizar alguns dos requisitos do problema, aqui já dialogando com termos da literatura, a gente tem algumas definições. Então, o problema, ele entra, ele se classifica como um vehicle routing problem, aqui um problema de roteirização, que visa diminuir o custo total de viagem, e especificamente ele entra num ramo de VRP, que é o pick up and delivery problem, onde os clientes têm dois tipos de demanda, uma de delivery, no nosso caso aqui, de insumos como cimento, vidro, etc. E outra demanda de pick up de resíduos. Então, depois disso, a gente tem uma definição de uma restrição da literatura, que é a multitrip. Ela permite que os caminhões performem múltiplas viagens a partir da nossa plataforma logística durante toda a jornada de trabalho. Depois disso, a gente tem a restrição de split loads, que define que a demanda de um canteiro de obra, ela pode ser atendida por diferentes veículos combinados. Não é necessariamente um veículo que vai entregar tudo que um canteiro de obra precisa. E sempre deve-se respeitar a não divisibilidade de um pallet, que ele tem que ser entregue por completo. Depois, a gente também tem a restrição de profits, que ela atribui um lucro à entrega realizada pela plataforma logística. Então, existe uma priorização de quais clientes a gente vai atender segundo o lucro que eles vão trazer para a plataforma. Então, assim, a gente tem a obrigatoriedade de atender todos os clientes. E, por fim, a gente tem a restrição de multiple time windows aqui, que representa os períodos do dia nos quais os caminhões, eles vão poder receber, o período nos dias nos quais os caminhões vão poder realizar, na verdade, o serviço de entrega e coleta lá nos clientes. Passando, então, para a revisão de literatura, foi possível notar que esse problema nunca foi abordado antes. E para encontrar os artigos que pudessem me ajudar na modelagem matemática, eu selecionei os artigos que possuíam um problema de otimização do tipo VRP. Eles também tinham que apresentar uma modelagem matemática desse problema, e eles tinham que ter restrições similares às minhas. E eu consegui encontrar 12 artigos no total, e aqui, nesse próximo slide, eu mostro um trecho do que eu extraí de cada um, do que poderia ser útil, por exemplo, os tipos de restrições usados, o método, etc. Sobre o modelo matemático, acho que aqui demora um pouco para carregar. Isso. Infelizmente, eu não tenho tempo de descrevê-lo por completo nesses 10 minutos, mas eu posso destacar alguns pontos interessantes. Por exemplo, alguns parâmetros que restringem nossa solução são as capacidades dos caminhões em paletes, em horas, em quilômetros, ou também os horários de cada time window dos clientes. Sobre as variáveis, eu usei variáveis binárias, inteiras e reais. Aqui é legal destacar, por exemplo, a variável X, que mostra em qual viagem, em qual das suas viagens R, um veículo K realiza um transporte de um cliente I para um J. Ou também as variáveis Y e Z, que mostram quantos paletes foram entregues ou coletados em um determinado cliente e por qual viagem de qual veículo. Sobre a função objetivo, eu usei a mesma que os meus orientadores da França, porque dessa forma a gente pode comparar os resultados, e ela visa minimizar a distância percorrida e maximizar os lucros. Então, aqui a gente tem expressões de cálculo de distância, aqui na esquerda, e na direita, a expressão de lucro, que calcula o lucro, e ambas estão normalizadas, de zero a um aqui. Sobre as restrições, vale destacar que na sua maioria elas foram criadas especificamente para esse problema, sendo poucas as que foram aplicadas de forma direta, assim, a partir da literatura, que gerou uma complexidade grande aí na modelagem. E uma restrição que seria possível destacar de forma rápida aqui, seria a 14, por exemplo, que indica o horário de início de serviço no cliente, ou seja, B de beginning time, essa é uma variável nossa, e ela tem que respeitar os horários de uma das janelas temporais. Então, o E aqui é de earliest time, e o L de latest time, dessa janela temporal, levando em conta também o tempo de serviço nesse cliente, ou seja, o tempo de carregamento e descarregamento dos caminhões. Aqui temos mais algumas restrições. Agora, sobre a coleta de dados. Ela foi realizada a partir da parceria público-privada, onde 20 empresas do setor civil forneceram dados para o nosso problema, e eu recebi 20 arquivos em TXT, que foram usados como instâncias na heurística dos meus professores, porém no software que eu usei, o Express Ivy, ele lê os dados nesse arquivo DAT, num formato específico lá, e assim foi necessário criar um código em Python para realizar esse tratamento dos dados, colocando na formatação correta para a leitura do Express, e também separando alguns dados que foram coletados e não foram usados na heurística, nem no nosso problema aqui. Sobre a simulação. Para validar o modelo dos meus professores, então, eu tive que medir o gap entre os resultados deles e os meus, ou seja, ver o quão distante eles estão dos resultados ótimos, né? Para isso, eu usei alguns indicadores de performance dos modelos, como o tipo de solução, se era ótima ou a melhor solução encontrada em um determinado tempo de simulação. Também usei o tempo de computação, o lucro obtido, a distância viajada e a porcentagem de demandas satisfeitas. Aqui a gente tem um compilado dos resultados das simulações das 20 instâncias, que dá para anotar facilmente aqui é o tempo de simulação da heurística, aqui o computing time, que ele vai ser sempre mínimo, enquanto no meu modelo, as instâncias maiores, foi necessário fixar um tempo máximo de simulação de duas horas, onde ele encontra apenas a melhor solução possível, e não a ótima. Quanto aos outros indicadores, é mais fácil mostrar através desses histogramas aqui, eles mostram quantas instâncias obtiveram um determinado gap. Então, os dois primeiros concernem o lucro e as demandas satisfeitas, onde o gap foi pequeno, em sua maioria, sendo bem aceitável. Daí o terceiro mostra um gap um pouco mais considerável quanto a distância percorrida. Para concluir, pode afirmar que a heurística feita pelos meus professores foi validada, já que ela apresentou gaps aceitáveis em sua maioria, que são justificáveis dado o ganho e eficiência computacional na heurística. E, por fim, algumas diretrizes que a pesquisa pode tomar daqui para frente, seria considerar mais parâmetros para tornar o modelo mais possível do real. Um deles, um parâmetro possível que a gente poderia talvez adicionar seria uma multa barra penalidade por não atender um cliente, que entraria como um custo no nosso cálculo do lucro total. Também seria possível refinar algumas premissas que foram tomadas, por exemplo, foi adotada uma velocidade média dos caminhões, sendo que eles estão carregados. Quando eles estão carregados, eles rodam de forma muito mais lenta do que quando eles estão vazios. Então, a gente poderia talvez fazer um cálculo de velocidade que dependa da quantidade de pallets que o caminhão está carregando. E, por fim, seria possível usar uma abordagem diferente quanto aos dois objetivos do problema, que eles foram misturados numa função objetivo só. Por exemplo, a literatura tem outras abordagens interessantes para esses casos, como o Epsilon Constraint Method. Então, muito obrigado pela atenção. Obrigado. 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 Obrigado.